mas ele entra durante a guerra durante a guerra é porque o pai vai morrer em 2001 e o 21 de janeiro ele assume o poder até 2019 e o que ele faz lá? é uma ditadura muito forte no começo ele chega com esse intuito de ir a paz igual ao país ele fez muitos acordos com o grupo porque o país era muito desmanchado meu país é um país grande também então no norte já tinha uma rebelião com o Jean-Pierre Bemba aquele senhor embaixo de gravata azul isso, no norte ele que liderava um movimento de rebelião que chama MLC o movimento de liberação do Congo ele é o opositor do Kabila e tinha outros tinha quatro na verdade então e na parte leste tinha um outro um outro movimento de composto de ruandeses e congoleses só que esses ruandeses são porque na região da fronteira cara é vou falar uma coisa que eu esqueci o o genocídio de Ruanda foi uma orquestração de dois um conflito entre dois etnias nós no Congo a gente não pode ter esse tipo de conflito e as vezes que passa na mídia as pessoas pensam que a maioria dos conflitos africanos são conflitos étnicos não necessariamente depende do contexto o país como a República Democrática do Congo a gente não pode ter é difícil de ter um conflito étnico porque tem 536 etnias quem vai matar quem e a maioria das etnias são etnias minoritárias pequenas então por exemplo a minha mãe e meu pai são da mesma região mas são de etnia diferente eu nasci numa outra região entendeu eu nasci na capital então eu me defino com as duas etnias que seja da minha mãe e do meu pai mas sendo de Kinshasa por exemplo quem nasce São Paulo é paulista mas a gente não tem essa questão a gente tem nasce São Paulo ser paulista mas você tem a origem do seu pai e da sua mãe entendeu então é difícil da gente ter esse tipo de conflito entre etnias mas as vezes a mídia passa essa informação que os conflitos e o conflito por exemplo do Congo é um conflito étnico só que não é é político é é político mas é econômico é econômico pra mim é econômico é ter poder pra conseguir usufruir do que a terra pode dar isso o minério e ficar rico inclusive qual foi o ditador que ficou muito muito rico esses que a gente tava falando agora eu acho que o Mobutu também tinha muito dinheiro Mobutu Mobutu roubou muito mas o Kabila também só de vender os recursos naturais fazer negócios eles ganharam muito dinheiro por que? é que eu tava esqueci é que eu tava vendo um documentário ontem eu confundi eu tava vendo um documentário sobre o Gaddafi e ele vendia o petróleo e ficou muito rico rico isso isso ah Kabila na Líbia é mas eu acho que o Kabila se enriqueceu muito também no conflito do Congo né Kabila porque o Kabila chega no contexto e chega em 2001 e o conflito do Congo já fazia dois anos mais ou menos dois ou três anos a segunda guerra do Congo né e houve intervenção quando começou essa guerra essa guerra a segunda guerra do Congo foi chamada até da guerra mundial africana porque houve muitas intervenções dos outros países Angola Namíbia Zimbábue vieram mandar o exército pra lutar no território congolês então foi um cenário caótico né que o Kabila vai herder dessa dessa zona de conflito intenso então os primeiros o primeiro mandato que ele ficou até 2006 o objetivo era de apaziguar de chamar todos esses rebeldes grupos rebeldes sentar numa mesa fizeram uma coalição que tinha um presidente da república mais quatro vice-presidente da república cujo o Bemba também fazia parte dessa dessa mesa e depois de 2006 que o cara começa realmente a a demonstrar o seu despotismo né seu esse esse lado déspota né ditador dele ele começa a demonstrar ele ele chega no contexto que uma descoberta a chegada de tecnologia por exemplo o Sonic em 2000 lança o primeiro Playstation e esse primeiro Playstation ele foi vendido a poucos vendidos porque tinha poucas unidades então pra produção desse Playstation precisava de uma matéria-prima que se chama Coltan e o Coltan foi descoberto no Congo a gente tem 89% dessa riqueza do Coltan o Coltan é usado em todos os todos os equipamentos componentes eletrônicos notebook celulares todo equipamento que a gente tem eletrônicos na aviação na armação tudo e ele tinha interesse nesse justamente então a descoberta do Coltan fez que intensificou o conflito do Congo então por isso eu falo que ele se beneficiou muito também disso porque o perfil do conflito muda era um conflito político ele vira para um conflito mais das questões econômicas quando descobriu o Coltan todo mundo opa vamos lá aí surgem muitos já nessa região já tinha alguns grupos que fugiram que fugiram do genocídio do Ruanda entraram na parte leste começaram a fazer toda essa questão da insegurança tudo e da descoberta desse Coltan dessa matéria-prima esses grupos formaram outros tipos de milícias então começaram a explorar essa riqueza e vou explorar até hoje